E agora, gente, ganhei um presente aqui da Joyce, da família Evaristo, gente. Esse aqui vocês viram, né? Aquele dia que eu mostrei. Esse aqui eu ganhei da minha patroa. Gente, essa camiseta aqui, gente, é linda, 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 linda. Nossa, amei demais essa camiseta aqui. Um rosa, assim, ó, impressionante. O tanto que é lindo esse rosa, gente. Gente, achei linda demais, linda, linda mesmo. Ai, agora eu vou guardar, que agora você tá aí em casa, né? E aí, a Joyce queria me mandar um presente, né? A família Evaristo já me mandou vários presentes, gente. Aí, né, queria que chegasse até o dia do meu aniversário, mas não chegou. Chegou agora, dias depois, né? E aí, gente, muito obrigado à família Evaristo. Família Evaristo, obrigado, minha patroa, também, por aquele presente ali, né? A família Evaristo já me mandou várias coisas, gente. A Joyce, a Nayara, lá, as meninas gostam muito de mim, né? E aí, me mandou aqui isso que eu vou abrir aqui agora com vocês, gente. Chegou na minha casa, veio pelos correios, né? Nem eu sei o que que é. Vamos descobrir juntas. Deixem um like no vídeo, gente. Se inscreve no canal. É um tênis. Será que é um tênis? Você acha que é um tênis? Não, será? Nossa, o que que é, gente? O que que é, meu Deus? É uma cafeteira? Não acredito! Gente, é uma cafeteira. Eu tô passada, chocada, não acredito. Joyce, minha amiga, eu nunca imaginei uma coisa dessa. Até o rapaz que veio entregar, ele falou assim pra mim, eu acho que é um tênis. Gente, eu tô chocada, gente, eu não acredito. Meu Deus, nunca pensei, gente. Vou abrir aqui, não quero estragar a caixa não, que depois dá pra eu guardar coisa de Natal aqui dentro. Meu Deus, gente. Meu, nossa, minha cara tá rachada aqui, gente. Não acredito. Gente do céu. Nossa, eu tô chocada, gente. Meu Deus. Olha só, gente. Minha nossa senhora. Gente, eu não acredito. Eu tô chocada. Gente. Meu Deus. Nossa, família Evariz, muito obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês. Gente. Esse que é o manualzinho, né, do que eles têm lá. Olha que linda, gente. Vermelho ainda. Olha isso, gente do céu. Que coisa mais lindinha. Nossa, eu tô passada aqui, gente. Tava aqui em cima. A jarrinha. Joyce, isso aqui é um copo meu. Tanto que eu bebo café, né, gente? Olha, gente. Que gracinha. Que gracinha. E aí tem aqui em cima também um negocinho aqui, ó. Dezoito. Dá pra fazer dezoito xicrinhas de café, gente. Ó, tá marcando aqui, ó. Dá pra vocês verem aí. Não imaginava mesmo, gente. Meu Deus do céu. Gente, eu não acredito. Tô em choque. Meu Deus. Meu Deus. Tirar aqui o plásticozinho. Nossa, que vermelho lindo essa cafeteirinha. Olha, gente. Ai, ai. Ó. Família Evaristo, muito obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês. Tênis. Gente, que gracinha. Ó. Pensei que era um tênis por causa da caixa, gente. Olha só, gente. Que incrível. Gente, que gracinha. Só consigo pensar nisso. Que gracinha. Nunca que eu imaginei que era isso, gente. Que era uma cafeteirinha. Meu Deus. Olha só, gente. Dá até medo de usar, né? De tão perfeitinha, né? Olha só isso, gente. Aqui do pedestalzinho. Aqui vou mostrar pra vocês. Olha. Família Evaristo, que Deus te abençoe. Abençoe vocês todos. Ai, ai. Ai. Ó. Nunca imaginei que eu fosse ganhar uma cafeteirinha, gente. Assim. Pega as ganhinhas. A cafeteira. E a outra cafeteirinha tá aqui. Que eu nem uso ela. Esquento a água. Meu Deus. Família Evaristo. Tô achando incrível, hein? Ai. Que Deus abençoe todas vocês. Todos vocês. A família de vocês. A Joyce. A Mariana. Todo mundo, gente. Fiquei feliz demais. Olha. Não esperava mesmo. 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 Obrigada. Não vou aparecer, gente. Porque minha cara tá bagunçada hoje. Família Evaristo. Que Deus abençoe todas vocês. Que ilumine o caminho de vocês. Que dê muita saúde pra vocês. Muito obrigada por gostarem de mim. Por me assistir. Por torcer por mim. Muito obrigada mesmo. Ai, ai, gente. Tô feliz. Nossa. Tô achando incrível esse presente. Ai, ai. Olha só. Que gracinha, gente. Que gracinha. Deixem o like no vídeo, gente. Se inscreve no canal. Família Evaristo. Eu não tô acreditando. Que eu ganhei isso. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Nossa. Tô radiante, assim. Tô com felicidade dentro de mim, gente. Assim. Nossa. Tô achando incrível esse presente. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.